O que é a cota de Ben-Nessi? 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 Mas para isso ele sabe que basta um pouco de dedicação no trabalho. O Shiyaseh vem um shah e com isso ele vai realizar e vai atrair. E vai fazer com que aquela bondade divina que lhe foi estipulada desde os dias de Rosh Hashanah e Yom Kippur, que isso seja revestido dentro daquela vestimenta que caracteriza o seu trabalho, o seu negócio. E que, de fato, na prática, aquele fluxo divino, de energia divina, chega até aqui, até o plano terrestre. Ou seja, quando isso vai acontecer, quando a pessoa está apta, quando ela é merecedora de acordo com seus atos, de acordo com sua conduta no campo de Torá e o Yitzvot, na observância da Torá e os preceitos, quando ela se torna merecedora de Rosh Hashanah, da bondade suprema, então aquela bondade, aquela cota que já está reservada, já está estipulada para ele, A Tika Kadisha, ela apenas se desprende, se desencadeia, ela é atraída do nível superior de Chesed, do nível supremo de bondade divina, desde aquele nível chamado na Kabbalah de A Tika Kadisha, que tem a ver com o nível transcendental de Keter, que está a coroa, que está acima de toda essa sefirota, assim como a coroa está acima do corpo e da própria cabeça. Então isso ocorre a Ledei Torerut Asfirot de Yitzvot Canal, quando são despertadas e estimuladas as sefirot, os atributos divinos de Yitzvot. Conforme nós explicamos no 24º discurso, capítulo 1, quando aquela energia é atraída até Malchut de Atsilut, desencadeando-se até o último atributo de Atsilut do campo da emanação, que é Malchut, soberania, Biore, Benimshach, Bilvushim, Bekeilim, Deser, Sfirot, Debiah. Depois ele continua descendo e atraído, desencadeando-se nos demais recipientes, nas vestimentas das 10 sefirot, dos 10 atributos dos planos inferiores ou subsequentes, de Briah, Yetzirá, Asiá, do campo da criação, formação e ação. O Midgashem Bilvushim, Asalot, e depois, finalmente, depois de passar pelo campo espiritual de Asiá, seja do campo da ação, mas ainda em termos espirituais, ele acaba se materializando através disso, que ele passa ainda pelo revestimento dos astros. o Midgashem Bilvushim Amazalot, Beare Unimshach Lemata, então aquele fluxo já está pronto para descer e chegar aqui no plano inferior, no plano terrestre, de forma palpável, de forma física e material, conforme nós necessitamos aqui e agora. E como ele se reveste na prática aqui embaixo, no nosso trabalho, no nosso negócio, no nosso emprego, etc. A Ledei Levusha, que isso não passa de uma mera vestimenta final para canuflar a energia divina, para que se permita que ela chegue até esse plano de uma forma convencional. Beaz Daigam Neat Esek, que para tanto e para isso, na realidade, é suficiente, é mais do que suficiente, mesmo a ocupação normal e padrão, até um pouco de ocupação no trabalho, isso já vai ser suficiente para atrair a parmaça, o sustento para a pessoa. Isso quando a pessoa coloca tudo na sua devida medida e devida proporção, sem inversões e sem confundir. Aval, porém, chaz v'shalom anoraila, aspat a chesed. Contudo, se a pessoa, Deus nos livre, não é ou não foi merecedora dessa influência, desse fluxo de bondade divina, peraíno, ou seja, por que que isso aconteceu? K'asher, l'animshach, kitzvat a chesed, lemala beatzilut. Talvez a pessoa não fez jus, ou não houve esse retorno a Deus durante o período de Rosh Hashanayam Kippur, ou nem as suas razas nesse período de julgamento e avaliação não foram como deveriam ser, ou sua conduta no decorrer do ano também não é suficientemente meritória. Então, nesse caso, o que que acontece? Ele nos diz quando essa influência divina não foi estipulada, ou seja, não está lá em cima, ele não tem na sua reserva lá em cima essa cota. É óbvio que se essa cota nem chegou a ser atraída entre Rosh Hashanayam Kippur. Então, simplesmente, ela não existe. Diz mais do que isso. Às vezes a cota em si, nessa época vital do ano, nessa época decisiva do ano, talvez ela até chegou a ser determinada. ela fez lugar em Nimeshach lemala em Malchut de Atsilut e ela foi atraída e chegou até o plano de Atsilut na última da sua sefirot, Malchut, que a gente explicou que lá é que fica depositada essa energia, essa cota de cada uma das criaturas. em Nimeshach em Nimeshach em Nimeshach Biá. Porém, se isso não se desencadear e não continuar descendo e sendo atraído para os planos inferiores, se revestindo nas vestimentas de Bria e Etzirassia, dos mundos espirituais inferiores e posteriores, de forma tal que ela possa se concretizar como uma influência material palpável. O Moshinit Berler, conforme já explicamos acima também no discurso 19, capítulo 1. Então, nesse caso, se falta a cota em absoluto ou se a cota ficou travada, bloqueada no plano superior sem poder de lá se mover, se desencadear, chegando aqui até embaixo. Na realidade, aqui há um bloqueio, uma interferência vital. Isso significa que a pessoa pode trabalhar 14 horas por dia ou pode se dedicar ao máximo e fazer de tudo do possível e impossível, mas, estar-lhes no resultado final, a pessoa não vai obter sucesso. Por quê? Porque a fonte real da benção ou ela é inexistente ou ela está travada e bloqueada. Então, nesse caso, mamu ileribuia e tascud, do que vai adiantar a múltipla ocupação e preocupação da pessoa, seja mesmo que a pessoa se dedique extremamente ao trabalho ou ao negócio, isso não vai ter, não vai surtir efeito. Por quê? Porque Deus nos livre. Aqui a pessoa está privada dessa benção divina, seja, aqui há esse impedimento que não permite que seja traída essa benção em forma, essa energia em forma de benção e benécia aqui para a pessoa. E, nesse caso, todo o seu trabalho, todo o seu empenho vai ser em vão, de nada vai adiantar. Ele vai criar um recipiente quando não há luz, quando não há conteúdo para preenchê-lo. Então, quando a pessoa tem maior consciência de como as coisas funcionam, do que que é o principal e o que que não é mero secundário. vem, em que e na ikar wush, e o masur le loku, da pessoa, irá concluir que o principal consiste em ela estar dedicada a divindade espiritualidade. Isso é o principal, isso é a fonte de todas as bençãos. Então, basta a pessoa conseguir trazer e atrair isso até o plano físico e isso vai dar certo. E no final das contas, é essa benção divina que enriquece a pessoa, lhe traz fortuna e sucesso. Que daí, quando essa benção está presente, mesmo que a pessoa toque no trabalho, faça um trabalho de forma limitada, não trabalhe tantas horas ou não dedique tanto esforço, mas mesmo assim, mesmo com pouco trabalho, ele vai conseguir atrair muitas bençãos. O Kitsur, a sinopse desse capítulo, Ele nos explicou que as vestimentas da natureza, mesmo que elas seguem aquela ordem superior, mas na verdade, essas vestimentas da natureza, ou seja, tanto o conceito dos astros, por onde passa o fluxo, como nós explicamos, como os outros padrões da natureza, por onde é revestida, por onde passa a influência divina, elas revestem de sobremaneira, encobrem e ocultam essa benção de sobremaneira, a ponto da pessoa se confundir e pensar que é o recipiente, a vestimenta, que é a fonte da sua benesse. O bem-met, hem-ra-cle-vu-shim-bel-bad, mas na realidade eles não passam de mera vestimenta, assim como não se compara a pessoa em si com a roupa que ela veste. Então, da mesma maneira aqui, as roupas são a roupagem, a mera vestimenta, mas o conteúdo é essencial. Che-em-lar-ir-ba-rem, por isso a pessoa não deve se estender ou dar muita ênfase ou se dedicar em demasia às vestimentas, e sim ao conteúdo. Ve-a-i-car e saber que o principal consiste em que o ele oculta a divindade e a chofeia que emana de Deus e transmite todo esse fluxo, essa influência. Por isso, se a pessoa tiver consciência disso, ele deve ser cuidadoso e escrupuloso em fazer a reza com o minyan de forma coletiva, o bim-tinut, rezar de forma pausada, com calma, se concentrando nas palavras, fixar horários para o estudo da Torá, ou seja, se dedicar às coisas de elevação espiritual, porque se Deus nos livre, ele não for merecedor, ou seja, de acordo com sua conduta em termos espirituais, ele não estiver apto a captar e receber as bênçãos, Então, ele pode trabalhar e se dedicar de forma extrema, investir, muito empenho e esforço, mas tudo isso vai ser inútil e ineficaz. O que será ruim, por outro lado, quando ele sim é merecedor, mesmo com pouco trabalho, com pouco empenho, a bênção de Deus vai parar sobre ele e vai enriquecê-lo. Continua sobre esse mesmo assunto, o Rebrechá, no próximo capítulo, capítulo 3, e nos diz Existe um fenômeno que atinge vários e vários dos trabalhadores, dos negociantes, dos homens de negócios, pessoas que estão empenhadas no mundo dos negócios, em vários tipos de serviços e trabalhos, que são pessoas tementes a Deus, e eles até apreciam a tefilá, reza a oração, e eles gostam dos horários fixos para o estudo da Torá, em vários tipos de estudos, seja envolvendo a parte revelada da Torá, ou envolvendo a parte mais profunda da Torá, o estudo da Hasidut, eles gostam de tudo isso. E eles até sofrem a dor no coração, de verdade, ou seja, eles até, isso incomoda eles bastante, quando eles não conseguem, e não tem a possibilidade, eles não conseguem rezar, com minham de forma coletiva, presentes na sinagoga. ou por causa da agenda intensa ocupada deles, eles não conseguem participar pessoalmente das aulas ou dos estudos de Torá, aqueles horários fixados para estudo coletivo, sempre aquilo que é feito, de forma coletiva, tanto na reza, como também no estudo da Torá, tem um valor maior, então, mas isso tem um horário fixo, e quando eles, por causa da agenda intensa dos negócios do trabalho, não conseguem, perdem esses horários, não conseguem participar desses eventos, então isso afeta, os incomoda profundamente. Entre essas pessoas, há aqueles, inclusive, que se esforçam de sobremaneira para rezar com minham de forma coletiva na sinagoga, e por isso, mesmo que eles tenham que sair antes do término da reza, eles se apressam e rezam rapidamente, e se agilizam, se apressam para correr para o seu trabalho, para o seu negócio. E por isso, para eles até é incogitável, eles participarem, ou permanecerem depois da reza, mais na sinagoga, para participar de algum estudo de Torá, isso para eles nem passa pela mente, porque além de estarem em demasia ocupados com o trabalho, com os negócios, com a parnaçal ganha-pão, por isso, eles imaginam que não sobra tempo para eles para estudarem em Torá, mas além disso, e melevad zot, harikol, datam, vesichlam, asuk, umenule, mimisharam, veinanehem agashmid, agashmim, na verdade, talvez junto, ou talvez mais do que eles não têm disponibilidade de tempo para o estudo, falta disposição, para o estudo, para fixar o estudo na Torá, etc., porque a mente deles está tão preenchida, tão repleta dos assuntos financeiros, monetários, dos negócios, do trabalho, etc., ou seja, o trabalho ocupa tanto espaço na mente deles, os assuntos materiais, que toda a mente deles está voltada para isso, e eles já nem têm mais espaço, eles já não têm mais mente aberta, eles não têm, não sobra cabeça, espaço na cabeça para receber, ou paciência, ou disposição para receber e absorver as palavras da Torá, begam, filatam, melab, machavot, zarot, e mesmo que eles se fazem presentes nas rezas coletivas, mas na reza também eles não conseguem se concentrar naquilo que eles estão dizendo, a reza deles está mesclada, misturada com pensamentos vãos, fúteis, ou uma série de pensamentos do trabalho e do negócio que invadem sua mente, e com isso ele não se concentra no sentido das palavras da oração, tal ponto que às vezes eles nem sabem o que estão falando, o que estão rezando, em que trecho se encontram, ou se a pessoa começou a falar algo de cor, eles já nem sabem em que página ele está, ou em que capítulo ele se encontra, apenas eles estão balbuciando as palavras, ou seja, ele conhece as palavras, talvez até de cor, então ele vai soltando a língua, e as palavras vão saindo, mas ele absolutamente não está concentrado, até o ponto que às vezes há uma interrupção, e ele nem sabe o que ele estará dizendo, onde ele parou, porém o coração não está junto com eles, as palavras estão saindo das suas bocas, mas desprevidas de intenção, desacompanhadas do coração, Alguns deles, pelo menos, eles têm essa submissão e subordinação a Deus, seja mesmo assim, eles se fazem presentes na sinagoga, e fazem questão de vir rezar com o minhão, por mais que a cabeça deles nem está lá. Existe entre os homens de negócios, aqueles que estão tão ocupados e preocupados, tem aqueles que só nas segundas e quintas-feiras, que são os dias de leitura da Torá, durante a semana, apenas nesses dias é que eles vêm, se dão ao trabalho de vir rezar, com o minhão de forma coletiva, e todas essas pessoas que nós mencionamos, todos eles se auto-justificam, todos eles têm como desculpa e pretexto, que ele está tão ocupado, ele está tão preenchido com os compromissos, com o horário de trabalho, com a necessidade de nutrir a sua família, enfim, trazer o sustento para casa, estão tão ocupados com sua parnassá, com o autossustento, que eles não têm condição, não têm possibilidade de vir rezar, junto com o público, o bifrat, leishtotev beze shiur, e menos ainda participar de algum estudo, um grupo de Torá, porque na verdade toda a cabeça deles está imersa nos assuntos materiais, nos assuntos dos negócios, por isso eles não têm espaço, eles nem têm cabeça, a cabeça deles não está voltada, nem aberta para receber palavras de Torá, nos diz o Rebbe Rechab, esse mau comportamento, essa atitude que é errónea, é negativa, na verdade, durante a semana toda, se a pessoa estiver desvinculada de espiritualidade, na verdade ele está tão obcecado, tão imerso, só no materialismo, só no trabalho, nos negócios, para o quê? Para suprir suas necessidades vitais, ou para alimentar o seu próprio ego, para que ele tenha sucesso, enriqueça, etc., ele nos diz que essa é uma atitude animal, na verdade, se o ser humano se esquece da parte espiritual, então ele não faz jus à sua condição humana, então uma pessoa que passa todos os dias de trabalho, todos os dias comuns da semana, imerso no trabalho de tal forma, ele nos diz que sua vida não é uma vida que faz jus ao ser humano, é uma vida como a do animal, o animal também, ele passa o dia procurando o que comer, o que beber, onde repousar, e assim por diante, ou o seu conforto, ou satisfazer suas necessidades, ou o garuão e a miser, mas na realidade, no caso do ser humano, é algo mais grave, por quê? Porque o ser humano foi dotado de capacidade intelectual, de uma alma espiritual, e ele tem dons, talentos e capacidades que lhe foram dados por Deus para chegar a um nível mais elevado, capacidades e faculdades que o animal não tem, como se queixa e reclama o profeta Isaías, Yeshayahu, e Adashor, quando ele diz que até os animais, o boi, ele sabe quem é o seu dono, e o burro, ele sabe onde está o curral do seu patrão, do seu dono, ou seja, que até os animais, eles sabem a quem pertencem, e quem é o seu dono, a quem eles estão subordinados, Israel, porém Israel, ignorava isso, não sabia, não queria saber, a mila e do banano, meu povo, essas são as palavras do profeta, meu povo, não refletiu, não meditou, para saber, quem é o seu emo, quem é o seu patrão, e ser fiel a ele, mas ele nos diz, além desse problema da pessoa estar nos dias de trabalho, totalmente ocupado, imerso, com os assuntos materiais financeiros, mas além disso, haridarkama, musaraven, hagatamara, essa conduta estranha, esse comportamento negativo, bimeyachol, nos dias de trabalho, nos dias da semana, gorembra, isso acaba causando um mal adicional, talvez até maior, ashergambi, o amashabat, mesmo quando chega o dia do repouso, o dia do descanso, mesmo quando chega o dia do shabat, aqui é claro que se trata de pessoas observantes do shabat, que na prática, nesse dia, elas não trabalham, não se ocupam dos negócios, shazam, pnuim, meiskeiham, que então elas estão livres, desocupadas do seu trabalho, do seu emprego, do seu serviço, o mischaram, dos seus negócios, porém, a pessoa está tão imersa nesses assuntos, que ela acaba gastando, também utilizando esse tempo precioso do dia do shabat, do dia sagrado do shabat, e acaba utilizando isso para assuntos laicos, shemilvadzot, shemipneigodela yegiave, amalbchol iskehambimeachol, ou seja, além desse fato de que a pessoa tanto se dedicou, tanto se obcecou, com tanto esforço e empenho nos negócios, no seu trabalho, nos dias da semana, shemilvadzot, então, em primeiro lugar, a pessoa está até exausta, ela está cansada, porque trabalhou tanto e tantas horas, gastou tanto a sua cabeça durante esse tempo, que agora ela está totalmente exalta e cansada, exausta e cansada, inibiyama shabat, nachimbim nukhataguf, então, quando chega o dia do shabat, então, a pessoa encara, talvez, o dia do shabat, como um dia de repouso físico, quando, na realidade, o shabat tem que ser muito mais do que isso, então, quando chega o dia do shabat, tanto trabalhou durante a semana, que agora ele só quer dormir, inibiyam, mas ele diz, além disso, há mais um problema, algo adicional, que em função da sua atitude, do seu comportamento nos dias da semana, nittavu venit gashmukolkar, essas pessoas acabaram se tornando grosseiras, elas acabaram criando uma casca dura, em torno da sua alma, da sua espiritualidade, porque elas estão obcecadas só no lado materialista, até o ponto, que mesmo quando chega o dia sagrado do shabat, que é um dia de descanso, mas por quê? Para levar a pessoa que do chá a santidade, que a pessoa se abstenha do trabalho, descanse do trabalho, para que ela possa se dedicar mais, rezar de uma forma mais extensa e melhor, mais caprichada, e também ao estudo da Torá, porém essas pessoas, no estado que elas se encontram, rinobaleia, sakima, trudim, misugima, mal, essas pessoas que estão tão ocupadas e preocupadas o tempo todo com os negócios, acaba chegando o shabat, mechalelimet, kudushat a shabat, benyanei, heveludvarim betelim, elas não conseguem se desligar, desligar suas mentes e seus corações dos assuntos mundanos e acabam dessa forma profanando a santidade do shabat com coisas laicas, profanas, com coisas fúteis, ou seja, pensando e mergulhando apenas nos assuntos materialistas, nos assuntos dos negócios. Música Música Música